Poca detecta o coronavírus no lar de idosos de La Roselière, na região francesa de Alsácia. Segundo os especialistas, os cães têm a capacidade de detectar o vírus cerca de 48 horas antes dos testes PCR em pessoas assintomáticas. Christelle Schreber, treinadora de cães, explica que a diferença de comportamento é muito grande. Se Poca detecta uma zaragatua positiva, senta-se, mantém a posição e pode ser muito insistente. Se detecta uma zaragatua negativa, perde o interesse e volta para mostrar que não há nada. Até agora, o olfato de Poca tem sido infalível. Durante os testes realizados neste lar de idosos, reconheceu 100% das amostras positivas. A associação que treinou Poca espera agora financiamento público para poder treinar outros cães. Obrigado. 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 Obrigado.